Fogo lá do céu Me faz lembrar do primeiro Pentecostes Os discípulos reunidos oravam com fervor Os seus pedidos foram logo atendidos E do céu foi derramado fogo purificador Fogo lá do céu não faz mal pra ninguém Está caindo fogo aqui dentro também Fogo lá do céu não faz mal pra ninguém Está caindo fogo aqui dentro também E até hoje este fogo está caindo Os fiéis estão pedindo porque querem receber O Pentecoste poderoso e divino Está sendo derramado por Jesus em cada ser Fogo lá do céu não faz mal pra ninguém Está caindo fogo aqui dentro também Fogo lá do céu não faz mal pra ninguém Está caindo fogo aqui dentro também Mas o fogo lá do céu não faz mal pra ninguém Está caindo fogo aqui dentro também Fogo lá do céu não faz mal pra ninguém Está caindo fogo aqui dentro também 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 Essa caindo fogo aqui dentro também E o céu não faz mal pra ninguém Está caindo fogo aqui dentro também E o céu não faz mal pra ninguém Gostaria que esteve nestas vidas, sai agora em nome de Jesus Cristo. Vai embora! Sai, 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 todo o poder das trevas, deixa esta vida, você não perdeu-se a ela. Esta vida foi comprada pelo sangue, foi Jesus Cristo no madeiro quem comprou. Você bem sabe que este corpo é importante, pois ele é o santuário do Senhor. Sai, 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 todo o poder das trevas, deixa esta vida, você não perdeu-se a ela. Sai, 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 todo o poder das trevas, deixa esta vida, você não perdeu-se a ela. Está pegando fogo no meu coração, está caindo fogo dentro da congregação. Está pegando fogo no meu coração, está caindo fogo dentro da congregação. O Espírito Santo está nos batizando, está nos visitando, derramando o seu poder. Em língua estranha os irmãos estão falando, e alguns profetizando, todos podem compreender. Está pegando fogo no meu coração, está caindo fogo dentro da congregação. Está pegando fogo no meu coração, está caindo fogo dentro da congregação. Está pegando fogo no meu coração, está caindo fogo dentro da congregação. Está pegando fogo no meu coração, está caindo fogo dentro da congregação. E os caídos estão se levantando e se reconciliando, a pé do Salvador. E os enfermos estão sendo curados, fielmente revelados na presença do Senhor. Está pegando fogo no meu coração, está caindo fogo dentro da congregação. Está pegando fogo dentro da congregação. Se prepare, meu irmão, se prepare, se prepare que Jesus já vem aí. Se prepare, meu irmão, se prepare, desse jeito você não pode subir. O homem crente que tem o cabelo grande, isso é deselegante para quem se diz cristão. Sapato alto e a calça apertada, está na Bíblia Sagrada que é desonra, meu irmão. Se prepare, meu irmão, se prepare, meu irmão, se prepare, meu irmão, se prepare, desse jeito você não pode subir. Unhas pintadas, tem até vestidos curtos para o irmão, tem até vestidos curtos para o irmão maliciar. Se prepare, meu irmão, se prepare, meu irmão, se prepare, desse jeito você não pode subir. Há muitos crentes que não vão mais a igreja, permitiram que a frieza entrasse no coração. A santidade já saiu do pensamento, pois a Bíblia do momento é a tal televisão. Se prepare, meu irmão, se prepare, meu irmão, se prepare, meu irmão, se prepare, desse jeito você não pode subir. A consciência já está cauterizada, pois não acusa mais nada, virou pedra ao coração, e vai levando uma vida de heresia, jogando na loteria, tem cuidado, meu irmão. Se prepare, meu irmão, se prepare, se prepare, que Jesus já vem aí. Se prepare, meu irmão, se prepare, desse jeito você não pode subir. Se prepare, meu irmão, se prepare, se prepare, se prepare, que Jesus já vem aí. Se prepare, meu irmão, se prepare, desse jeito você não pode subir. Se prepare, meu irmão, se prepare, se prepare, que Jesus já vem aí. Se prepare, meu irmão, se prepare, desse jeito você não pode subir. O nome de Jesus é doce, da gozo paz e alegria Gosto muito desse nome, porque nesse nome tenho garantia Com esse nome eu penso inimigo e qualquer perigo que venha me ocorrer Com esse nome sempre estou sorrindo e sempre sentindo o real poder O nome de Jesus é doce, da gozo paz e alegria Gosto muito desse nome, porque nesse nome tenho garantia Com esse nome deixei o velho Egito, no grande conflito eu fui vencedor Com esse nome eu não tenho medo, pois o seu desvelo jamais me faltou O nome de Jesus é doce, da gozo paz e alegria Gosto muito desse nome, porque nesse nome tenho garantia Com esse nome vou pregando o evangelho, fazendo maravilhas no nome de Jesus Com esse nome muitos já foram libertos, sairão do inferno pra viver em santa luz O nome de Jesus é doce, da gozo paz e alegria Gosto muito desse nome, porque nesse nome tenho garantia O nome de Jesus é doce, da gozo paz e alegria Gosto muito desse nome, porque nesse nome tenho garantia O nome de Jesus é doce, da gozo paz e alegria Gosto muito desse nome, porque nesse nome tem garantia O nome de Jesus é doce, da gozo paz e alegria Gosto muito desse nome, porque nesse nome tem garantia É esse o povo, o povo é esse, é esse o povo que vai morar no céu É esse o povo, o povo é esse, é esse o povo que vai morar no céu É esse o povo, fiel e consagrado, liberto do pecado pelo Cordeiro de Deus É corajoso, não batia um segundo, pois abandonou o mundo para ir morar no céu É esse o povo, o povo é esse, é esse o povo que vai morar no céu É esse o povo, o povo é esse, é esse o povo que vai morar no céu É esse o povo que conhece a palavra, porque recebeu a graça do Espírito de Deus É esse o povo, o povo é esse, é esse o povo que vai morar no céu É esse o povo, o povo é esse, é esse o povo que vai morar no céu É esse o povo, o povo é esse, é esse o povo que vai morar no céu É esse o povo que a Bíblia tem falado, é o povo preparado por Jesus o Salvador Eu também vou com esse povo muito querido, vou morar no paraíso onde reina paz e amor É esse o povo, o povo é esse, é esse o povo que vai morar no céu É esse o povo, o povo é esse, é esse o povo que vai morar no céu É esse o povo, o povo é esse, é esse o povo que vai morar no céu É esse o povo, o povo é esse, é esse o povo que vai morar no céu Há um grupo de irmãs que obedecem a doutrina Não cortam os cabelos e não tem calças compridas Vigiam o tempo inteiro pra vencer os vidravais É por isso que eu digo, desse jeito vai Desse jeito vai, desse jeito vai Morar com Jesus Cristo, desse jeito vai Não tem vestido curtos que nem compre dos demais Não usam maquiagem, não, não vejam satanás Não depilam sobrancelhas, tem as unhas naturais Eu afirmo com certeza, desse jeito vai Desse jeito vai, desse jeito vai Morar com Jesus Cristo, desse jeito vai Os jovens estão firmes, obedecem ao pastor Examinando a Bíblia, são fiéis o salvador Não andam cabeludos, é assim que o crente faz E não faltam aos cultos, desse jeito vai Desse jeito vai, desse jeito vai Morar com Jesus Cristo, desse jeito vai Não namoram escondidos, vivem em consagração Condenam a mentira, também a profanação Tem inveja, sem maldade e no coração a paz Vivendo em santidade, desse jeito vai Desse jeito vai, desse jeito vai Morar com Jesus Cristo, desse jeito vai Morar com Jesus Cristo, desse jeito vai Quantos problemas que tenho aqui, não sei solucionar Quando orar, peço a Deus por mim, pra Ele me ajudar Põe o meu nome na oração, fale a Jesus Cristo em meu lugar Fale pra Ele me proteger, Jesus responderá Nos desalentos, nas aflições, na fúria das ondas do mar Muito preciso das orações, não posso desanimar Põe o meu nome na oração, fale a Jesus Cristo em meu lugar Fale pra Ele me proteger, Jesus responderá As vezes vejo que vou cair, procuro me segurar Quando orar, peço a Deus por mim, pra Ele me ajudar Põe o meu nome na oração, fale a Jesus Cristo em meu lugar Fale pra Ele me proteger, Jesus responderá Israel foi muito perseguido Pelos soldados de Faraó, porque deixou a terra do Egito Cumprindo a ordem do Deus de Jacó Quando chegou no mar vermelho, Israel se apavorou Estava acertado por todos os lados, numa só voz o povo exclamou Olhe o mar vermelho, Israel gritou Olhe o mar, já não tem mais jeito Olhe o mar, tudo terminou Parabéns, vindo Olhe o mar, com os seus soldados Olhe o mar, vamos morrer, aqui não podemos fugir Estamos cercados Moisés se entristeceu Também se amedrontou Resolveu conversar com Deus Amargurado Ele caguejou Estende a tua vara Jeová, Jeová respondeu assim Tu sabes que estou contigo Eu sou o teu Deus e belo por ti Olhe o mar vermelho Olhe o mar, Israel gritou Olhe o mar, já não tem mais jeito Olhe o mar, tudo terminou Parabéns, vindo Olhe o mar, com os seus soldados Olhe o mar, vamos morrer, aqui não podemos fugir Estamos cercados Moisés estendendo a vara O mar se dividiu Tornando-se em muralha Então Israel seguiu Quando chegou do outro lado O grande mar fechou Matando todos os soldados Seja Deus louvado Miriam cantou Só o Senhor é Deus Ele é Deus Só Deus é o Senhor É Senhor Nos tirou do Egito Foi o Deus bendito Que nos libertou A luta vem Mas ela tem que passar 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 Irmão querido De manhãzinha De manhãzinha você faria o trabalho Com o fim do horário Pois não pode se atrasar A condução certamente bem notada Mantenha a calma Não precisa reclamar Deus está vendo o seu voo de sofrimento No desalento Ele vai lhe ajudar Se ganhar em frente Com a um verdadeiro crente Neste mundo negligente Você precisa lutar A luta vem Mas ela tem que passar A luta vem Mas ela tem que passar Na maré alta e no rio Calda-luz É perigoso Mas você tem que passar É importante enfrentar a tempestade Com humildade pra Jesus abençoar A Bíblia manda esperar com paciência Com reverência e a vida no altar Pois a palavra nos revela toda hora Para conquistar a vitória O cristão tem que lutar A luta vem Mas ela tem que passar 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 Mas ela tem que passar A luta vem, mas ela tem que passar A luta vem Jesus chorou entrando em Jerusalém 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 Jesus chorou contemplando as maldades Da velha cidade em Jerusalém Morreu na cruz totalmente solitário Por nossos pecados Jesus chorou também Jesus chorou entrando em Jerusalém 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 Jesus Cristo está chorando até hoje Porque você não quer se arrepender Vem depressa, coração endurecido Jesus Cristo tem uma bênção pra você Jesus chorou entrando em Jerusalém 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 Jesus chorou entrando em Jerusalém